Fala galera do canal, tudo bem? Mais um videozão de moagem e hoje a moagem aqui está brega, viu? olha o raiozão aí galera cheguei na hora do cacheamento da rapadora aí o Heraldo, o famoso coió, o cacheador aqui o homem da batida forte, Ivan, e aí Ivan? tudo beleza Maturado? tudo jóia, de quem é a moagem hoje? de Rogério, de Rogério? quem está tomando de conta aí é o Epifânio? Epifânio aqui é o Gerete então eu vou falar logo é com ele aqui e aí meu amigo Epifânio? a moagem está animada, não está? animada demais, olha o brega aí tocando o brega rolando, quanto é a rapadura hoje Epifânio? 6 reais, o mel? o mel 6 também está rolando batida também? batida 10 10 reais a batida? isso mesmo ela é feita com o ombro da batida forte? está rolando a batida forte aí Ivan Ivan, qual o seu telefone para a galera entrar em contato aí? o telefone, olha 91, 74, 42, 27 repita 91, 74, 42, 27 valeu pode ligar aí que aqui tem batida rapadura, mel e garapa chama, valeu Epifânio, um abraço ae galera, é 83 que é Paraíba viu? 83 que é Paraíba e aí meu mestre Francisco? opa, tudo bem meu amigo? a rapadura do homem está boa? está beleza viu? está bonita? está gostosa? está beleza demais e você ainda dança muito piseiro? tem que dar uma pisadinha né? eu vim do meu piseirinho domingo aí é um homem viu, é o Francisco é, ele larga a moagem no final de semana e cai no piseiro vamos dar uma mostrada aqui nas caldeiras galera está pegando fogo eita coisa boa mais uma moagem galera a moagem hoje é do Rogério o nosso gerente é o Epifânio que acabou de falar e a gente vai mostrar agora a caixa da rapadura está bonita viu galera, a rapadura está bonita o Heraldo aqui é profissional é o coió galera está um doce de leite viu? coisa linda o Heraldo se garante, ele não coloca a mão no produto ele mexe com as palhetas e a rapadura fica perfeita é isso Heraldo? é isso valeu coióla aqui o neto, o tesourinho tesourinho, o que você faz no engenho? eu comecei no bagaceiro seco, verde agora estou no seco começou no bagaço verde agora está no bagaço seco isso é o bagaceiro, é o fresco é né? é o bagaceiro fresco é o neto mas a sua intenção é chegar aqui para ser um cacheador para ser um mexe o que você pensa? é só para o tempo passar e ganhar dinheiro isso está muito certo tesourinho tesourinho chama aí galera despejando o mel na gamela eu gosto demais nesse momento viu galera é o momento quente é o momento quente agora vamos cachear a rapadura vamos mexer até engrossar para depois cachear na verdade olha aí o Chicão aí muito bem tesourinho é o neto semigrafista mostrar aqui como é que se engrossa o mel né Neto? é isso aí viu Chico tudo bem meu filho chama chama Brasil e aí galera mostra a cara do homem que está mexendo aqui olha aí aí Brasil a gente também sabe mexer viu estamos hoje aqui na moagem de Rogério estamos brincando aqui com a galera muito obrigado vocês que estão acompanhando a gente aí chama Brasil é no formato do 8 né Neto? é no formato do 8 para mexer o mel completo porque se fizer no ól o meio fica duro duro Geraldo sabe mexer viu galera ele faz tudo com muita paciência o famoso coió olha aí essa conversa está muito boa Josielio tudo bom Marcos ainda vai ter moagem esse ano aqui no Engenho? tem mais umas duas semanas para frente tem umas duas semanas né? é os proprietários das moagens aqui da região todos moem aqui né? é por enquanto é né? eles moem aqui no Engenho porque o Engenho é tradicional e com certeza quem vem moer aqui fica satisfeito é acredito que sim né? porque se não ficasse não vinha não voltava né? lógico ah vai maravilha a rapadura hoje está boa aqui né? é a boagem de Rogério né? de Rogério, Rogério Batista vai fazer o que agora? a batida a batida vamos lá tempero o que que você vai colocar aí? é vou fazer com casca de laranja a primeira casca de laranja primeira batida é casca de laranja passada no liquidificador vamos lá rocha começou o processo aí galera para transformar a batida como eu sempre explico aqui no canal a batida é uma rapadura sendo mole para todo mundo comer à vontade até banguelo come e é um cheiro né Ivan? é é o produto mais caro digamos assim do Engenho né? ela custa dez reais mas é um doce especial isso não é todo mundo que faz não viu galera? tem que saber bater ai chama ai é o homem da batida forte quando eu vejo essas batidinhas aqui Chico eu só me lembro de uma coisa é um tempo a mamãe dava na minha boca para eu ir para a escola era as focadinhas eu dei jeito com a chinela e quando eu vejo você com essa palheta eu penso que ela é palmatória focadinha aqui no sucesso ai galera já já eu mostro para vocês o resultado esse aqui é o restante do tempero isso aqui é o que Ivan? aqui é o restante do tempero aqui está o crave a canela e o evador já está tudo misturado está tudo misturado é porque se botar um de cada vez ela não dá um gosto bom entendeu? entendi e tudo traçado aqui ela já vai dar um gosto mais avançado é o novo traçado? é ai galera a prática do homem ai tem a ligeirinha igual a moto capote viu Heraldo? ai meus amigos colocando a batida na forma esse é o processo se não for rápido perde vai lá gordinho chama lá gordinho bora gordinho é o epifânio gordinho que eles falam pronto galera para secar aqui é rápido demais isso é gostoso demais galera peço num doce especial meus amigos aqui é o caldo de cana ou a garapa como também é conhecido com limão e eu joguei o limão dentro estou nem vendo chama aqui Chico Comandão viu as outras gerências de empresa é para pagar pagar os funcionários contar dinheiro hum eu não aqui eu monto trabalhar aqui não recebo dinheiro arreda seu dinheiro comigo mas aqui você ainda está bem que aqui você só bate é arreda seu dinheiro comigo chama e o cheiro está aqui galera cravo e eva doce canela canela coisa chica ae galera vamos abrir a porta do ouro ae mostrar para vocês o que tem aqui galera ó batida batida a vontade rapadura muito aqui galera ó já no ponto para a venda ae que carga de rapadura grande galera chama canal tv chico cobra d'água o nordeste se encontra aqui se inscreva no canal tv chico cobra d'água e seja feliz